Olá, boa noite! Está no ar o Horizonte Esporte, o seu programa de esporte nas noites da TV Horizonte. E a partir de agora é com a gente e você vai ficar por dentro de tudo o que está rolando na Copa do Mundo. Que te deve repetir o time contra a Costa Rica. Portugal e Uruguai estão próximos das oitavas de finais e o Galo anuncia o terceiro reforço na pausa da Copa. O Horizonte Esporte está no ar! Olá, seja bem-vindo! Está começando o Horizonte Esporte dessa quarta-feira. Claro, muita informação, opinião também dos nossos comentaristas. Hoje temos um convidado especial aqui no programa, Eduardo César. É um prazer ter você aqui com a gente no Horizonte Esporte. Boa noite, Rafael. Um prazer todo meu. É um prazer estar participando com vocês dos comentários da Copa do Mundo. Vamos bater bola. Falando sobre o Horizonte Esporte. Muito bem, vamos bater bastante bola aqui no programa de hoje. Ramon Salgado, boa noite. Boa noite, rapaz. E vou dizer, você era o maior criador de pavão com isso. Esse menino é danado. Eu estou muito feliz de estar conosco aqui no Casco. Esse Eduardo é do meu lado esquerdo. Alô, Valdir Barbosa. Alô, homem aí. É, o Vanderlei Menezes também aqui com a gente. Um abraço, boa noite. Boa noite, a respeitadora, toda a equipe aqui. Fazer mais um Horizonte Esporte. Claro, mais um programa. Carlos, está elegante, hein, Carlos? Está bacana? É sempre assim pra ir bem a casa do telespectador. E é uma honra ter o Eduardo César, grande amigo, aqui conosco. É, estamos só começando. E queremos também a sua participação no nosso WhatsApp. O número vai aparecer pra você na tela. 99642-8473. Você pode participar, mandar a sua pergunta, o seu comentário. Ah, e manda aí também o seu palpite de Brasil e Costa Rica. O jogo que vai ser na sexta-feira. Lembrando que os dois primeiros que acertarem vão levar pares de ingressos para o show do Marcelinho de Lima, que vai ser lá no Clube Belo Horizonte no dia 13 de julho. Ó, e tem muita gente acompanhando também a gente no interior de Minas Gerais. Aí você que está em Caeté no canal 57, em Formiga no canal 31, Ibirité no canal 58, Juiz de Fora, canal 47. E também você que está ligado em todo o Brasil, em todo o mundo, através da internet no tvhorizonte.com.br barra assista. Você também pode nos seguir no Instagram, o endereço, arroba Horizonte Esporte. Bom, pessoal, vamos começar o Horizonte Esporte de hoje, começar a bater bola aqui. E a gente começa falando da seleção brasileira. É, o técnico Tite deve repetir o time que atuou no empate com a Suíça. E para essa partida contra a Costa Rica, o jogo que vai ser na sexta-feira. Vocês acham que deveria ter alguma alteração ou é isso mesmo? Tem que ser o mesmo time do empate contra a Suíça? Antes de eu dar a minha cornetada, eu conversei com o Léo Dark, filho de um amigo meu, que eu prezo muito. Pode passar para três pares, os três primeiros que acertaram aí. O placar de Brasil e Costa Rica na sexta-feira pode vir a segunda-feira e pegar o seu pai de ingresso. Opa! Então vão ser três pares, então. Esse Léo não é filho de pai assustado. Menina, o menino é dar. Abraço, Léo. Bom, mas com relação ao Brasil, eu falei aqui que esse negócio de Neymar era só para a mídia. Lembra disso, né, Carlos Cruz? Sim. Quando ela não estava aqui, e nem o meu querido Eduardo César. Era só para mudar o visual, as câmeras em cima dele. Todo mundo é careca de saber que ia jogar. Só que agora ele precisa jogar. Ele tem que parar de se preocupar com o visual e de inventar essas dozinhas, esse cai-cai, porque o Brasil precisa do futebol dele na quinta-feira. Olha, está danado. O que ele jogou até agora? O Brasil não pode facilitar nessa Copa, Carlos. Isso só está dando o placar apertado, gente. Sim. Não é verdade? Então, eu penso que vence. E espero que o pessoal que está do lado de lá, nos acompanhando, participe e acerte para ganhar o ingresso para ir no clube do Marcelinho de Lima. Isso. Não é fé de aniversário. Rafael, eu acho que o time do Brasil, não tem ninguém para entrar ali. Diferente, não. O time principal é o time titular do Brasil. Esse que vem jogando. Esse que vem jogando. Eu acho que tem outro jogador, porque se você lembrar umas Copas passadas, a gente tinha sempre um ou dois, né, Carlos Cruz? Querendo, pedindo passagem. Hoje, não. Hoje, esse time que está jogando é o time titular. A única exceção que eu faço é o próprio Neymar, que não está bem. Ele está vindo de uma conclusão. A questão física ainda pega. A questão física. Eu acho que ali o Douglas Costa pode ter uma oportunidade ali, porque o Neymar ainda não está bem fisicamente. Eles não mexem. Eles não mexem. Eles não mexem. O detalhe é que o Douglas também fisicamente estava bem. Também não está. Também é uma lesão importante. Mas o Neymar tem um agravante, Carlinhos. É que ele ficou três meses parado. Em cirurgia, após a cirurgia, ficou sem treinar. Olha, mas o Neymar, nessa condição física dele, vai ser sempre o mal necessário. O que o Brasil precisa fazer é adotar uma postura tática diferente. O Brasil precisa ser mais coletivo. Coletivo. Tem que propor mais o jogo. O Neymar jogar mais próximo da área. Entendeu? E o Brasil fazer a transição com um pouco mais de velocidade. O Brasil está muito lento. Assim como você está dizendo que esta formação é a formação que todo mundo tem na cabeça, também o futebol que o Brasil está mostrando é o futebol que todo mundo, os adversários, todos os adversários têm na cabeça. Então, está muito previsível o futebol brasileiro. O que eu, pensador. Falar nisso, esse aqui é meu companheiro de muitos anos, você sabe. Também. Nós somos amigos desde menino, né? 74, né? Já vai tempo aí. Vai tempo. 74 na América, né? É, tempo bom. O que eu penso? O Brasil não jogou o futebol que todo mundo esperava. Essa é a grande realidade. Um time que estava acostumado que o grande forte dele é a transição, ele não fez isso na última partida. Os jogadores se afastaram um do outro. E o que a gente está vendo na Copa do Mundo é meio assustador. Por quê? Pequenas equipes, sem expressão, mas estão estaticamente estabelecidas e mostrando uma coisa que está mudando o formato da Copa do Mundo. Uma disposição pessoal dos jogadores de lutar por um título que é inimaginável. Mas eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Eu estou entendendo e perfeitamente, e acho que você está com medo de razão, porém um detalhe, só que eles estão dando a alma, eles estão dando o coração. Isso, verdade. E o nosso time não está. Vamos nos referir ao nosso futebol. Não, nós vamos ganhar a hora que nós quisermos. É, hoje a gente viu o Irã do trabalho, o Marroca do trabalho. Não, você vê o Irã jogar, o Marroca jogar. Deu trabalho também para o Uruguai. Você vê os jogadores, a dedicação, esse time que jogou contra, que perdeu de 1x0 para... Para o Uruguai? É, não, da... Para a Espanha? Da Espanha? Foi o Irã. Irã. Perdeu de 1x0. A formação tática desse time... Time bem arrumado. É um negócio, assim, fantástico. Ele joga com 100 jogadores atrás. Mas o que o Carlinho falou, o Carlinho está coberto de razão. Está muito previsível a Copa do Mundo. Todos... Você não vê ninguém diferente hoje, fazendo um esquema tático diferente. Você não vê nada diferente na Copa do Mundo. Está todo mundo igual. Está todo mundo igual. Mas, olha, eu estava refletindo bastante sobre isso, que o futebol, ele espelha muito o que é a vida da gente social. Nós, brasileiros, estamos acostumados a sempre esperar pelo Messias, pelo Salvador. É na política, é até na vida pessoal da gente. Tem que ter sempre alguém para chegar aí com toque de mágica, salvar tudo. E a vida não é assim. A vida você constrói, você faz no dia a dia. E o que essas outras seleções estão mostrando para nós é que é... A conquista é muito maior do que... É construída. Não pode ficar dependendo de um Neymar, de um Messi, de um Cristiano Ronaldo. É dedicação dos todos. É a dedicação de todo mundo que está jogando, né, Carlinho? Porque o Salvador pode estar em todos. Isso aí é uma dedicação. Você falou um nome aí, Cristiano Ronaldo. Vamos analisar Portugal. Portugal, Cristiano Ronaldo é um cara que sobressai. Mas ele sobressai em função da equipe que joga em função dele. Exatamente. E ele joga... E ele tem o maior prazer de jogar para a equipe. Perfeito. Entendeu? A equipe joga para ele. Os 11 caras jogam para ele. Porque sabe que a hora que tocar nele, ele pegou duas bolas. Ele coloca uma. No último jogo, ele pegou cinco, colocou três. Esse tem que tirar o chapéu, que realmente... A dedicação dele é uma coisa impressionante. Ele é diferenciado. Não adianta ter um jogador de 33 anos de idade, mas se você for buscar, ele parece um jovem de 25. Fisicamente, ele é muito forte, né, Ramon? É porque ele se cuida. Se cuida. Ele é um atleta, né, Carlos? Esse é um atleta. É um atleta. Esse é um profissional. Esse é um legítimo atleta. E a gente falou no começo do Neymar e a gente tem uma fala dele, né, do atacante Neymar, falando que está bem recuperado para a partida contra a Costa Rica. Vamos ver o Neymar. A expectativa é grande, né, para o segundo jogo. A gente espera fazer um jogo muito melhor do que foi a estreia. E queremos vencer. A gente está indo para vencer e para jogar muito bem. Treinei bem, me senti à vontade e vai estar tranquilo. Não, mas a gente vai nos passar, né, sobre o adversário. E hoje o treino foi mais para nós, né, do que para o próprio adversário. E a gente vai analisar tudo e ver a melhor forma de vencê-los. Agora, o que vocês comentaram do Cristiano está faltando muito para o Neymar, né? Jogar para a equipe. Na verdade, ele não está recuperando nada. Ele não teve uma escada de mão nesse jogo. Ele simplesmente tirou fora. Nesse último jogo aí, ele não teve lesão nenhuma. Aquilo é os holofotes. Ramon, o problema do Neymar é o seguinte. É o que o Carlinho falou. Ele quer resolver tudo sozinho. Mas não vai conseguir. Os grandes jogadores, todos eles, você pega um Pelé, um Tostão, um Romário, um Ronaldinho, foram todos de equipe. Foram jogadores excepcionais, mas de equipe. Eles participavam com a equipe. Alguns jogadores jogavam até por eles. Mas o Neymar, ele pega a bola no meio de campo. O ataque do Brasil está todo lá na frente. Ele para aqui. Ele quer e fica de branco com o adversário. Não pode fazer. Ele tem que dar sequência. O que o Carlinho falou é que ele está mole. Está lento. Aí entra o trabalho do treino. É, isso aí. Opa, espera aí. Aí o Tite tem que chegar a ver cá. Vê cá, você é a estrela da companhia? Tudo bem. O Tite não cansa de dizer isso. É, que ele é o... Mas espera aí, o Neymar. Nós temos que mudar o esquema, porque nós temos que jogar para o futebol. Nós temos que jogar para 220 milhões de brasileiros. Não pode ser só você, meu filho. Todo mundo já percebeu como é que você faz. Então, vamos ser parceiros. Porque é o seguinte, Ramon. Ele tem que ser usado para fazer isso aqui. Esse drible dele é necessário, mas lá na primeira linha, para ele quebrar ela. Isso aí. Lá na frente. Para ele quebrar ela. A hora que começar a triangulação que jogou, ele quebra um homem ali e acabou. Dentro da área. Dentro da área. Ele tem que fazer. Mas lá onde ele está fazendo, não é errado. Agora, esse estrelismo dele, gente, é muito também responsabilidade nossa. Nós, jornalistas, nós, torcedores, que também, para a gente, tudo é Neymar. Tudo é o Messias, o salvador Neymar, que vai chegar e transformar tudo. Ele virou até essa semana toda aí, só todo mundo gozando, né? Falando de tudo. Falando de tudo. O cabideiro. O cabideiro. O cabideiro está todo lá. Nós vamos falar muito ainda também das outras partidas do dia da Copa do Mundo. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas voltamos já já com mais Horizonte Esporte. Continue por aí. Quando começamos a TBI Segurança, sempre acreditamos que a empresa seria bem-sucedida. Tínhamos um sonho, servir as pessoas, protegendo o patrimônio e a vida. Com 18 anos de muito trabalho e muito esforço, nos tornamos hoje uma das empresas que mais contribuem para o estado de Minas Gerais. São mais de 7 mil colaboradores, mais de 7 mil sonhos, esperanças e projetos de vida. Em cada um, a certeza de lutarmos para alcançar o melhor. Cada dia, um desafio superado por uma equipe que não se cansa de fazer com excelência o que quer que seja determinado a ela. São essas pessoas que têm total admiração e respeito. Aos meus amigos e amigas colaboradores da TBI Segurança, Meus sinceros agradecimentos pela sua dedicação, pelo seu entusiasmo, pelo seu profissionalismo em todas as tarefas executadas.